E foi realizada na última sexta-feira uma visita técnica ao Centro de Oncologia de Limeira, o COL, o novo acelerador linear. Equipamento utilizado na radioterapia já está instalado. O investimento total foi de cerca de R$ 9 milhões e faz parte do programa de expansão da radioterapia do Ministério da Saúde. No total, 80 cidades em todo o Brasil buscam receber o equipamento por meio do programa. No caso de Limeira, ele estava parado desde 2011 e foi possível por intermédio do deputado federal Miguel Lombardi. Dentro de cerca de dois meses, após os testes que precisam ser feitos, a capacidade de atendimento do COL de Limeira deve dobrar. A previsão é que em dois, no máximo três meses, a gente já inicie o funcionamento. O equipamento já está funcionando, agora em testes. Vai fazer com que a gente aumente a capacidade de tratamento enormemente aqui na Santa Casa. A gente foi incluído num programa do governo em 2012, que é o programa de expansão da radioterapia. E esse programa estava meio parado. E o Miguel conseguiu destravar isso lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente agora consegue ser uma das primeiras cidades a receber o equipamento. Toda a documentação foi enviada, foi um recurso destravado desde 2012, que infelizmente não saía. E graças a Deus, essa é a conquista de todos. É uma conquista da nossa cidade, é um avanço na saúde aqui de Limeira. E volto a dizer, eu fico muito feliz por participar, de ver os nossos pacientes aqui sendo tratados com amor, com carinho, com equipamentos de ponta. Eu acho que essa doença é uma doença que, às vezes, a gente perde o chão, o lado emocional, o lado também da enfermidade. E uma atenção igual aqui a Santa Casa, volto a dizer, é uma qualidade dos pacientes e eu fico muito feliz. Além da conquista no setor de radioterapia, uma outra boa notícia para quem está na luta contra o câncer. O setor de quimioterapia também recebeu investimentos, só que do setor privado, no andar superior, foi montada uma sala de quimioterapia, moderna e bem instalada para atender os pacientes. A gente passou por um período de reforma, houve necessidade de retirar a sala de quimioterapia de onde ela funcionava anteriormente, por causa do aparelho de radioterapia. Então, a gente optou por trazer a quimioterapia bem próximo da gente mesmo, funcionando no andar de cima, onde havia antes um auditório. Então, assim, questão de número de atendimento, muito provavelmente, isso vai se manter, mas com uma qualidade muito superior. Agora, a qualidade encontrada aqui, pós-reforma, quando a gente está falando em tratamento pelo SUS, é difícil encontrar um patamar desse na região. Sim, a gente sempre teve essa visão de trabalho de tratar os pacientes de uma forma igual. Mesmo anteriormente, isso já funcionava assim, vai continuar funcionando assim. E a gente preza muito o conforto do paciente no período que ele vai passar na clínica, porque já se trata de uma doença que tem tanto tabu, tanto sofrimento, tanto efeito colateral e sintomatologia, que a gente acha muito importante dar esse tipo de conforto para o paciente, seja ele SUS ou convênio. O seu Valdomiro Jorge Ivers tem 84 anos e é paciente do Centro de Oncologia de Limeira. Ele rapidamente percebeu as mudanças que foram realizadas aqui. E eu estou achando maravilhoso isso aí, uma coisa bem reformada, bem caprichada, linda, linda. Parabéns para quem está na frente desse trabalho. O senhor já sentiu essa diferença dessa reforma? Na hora que eu cheguei, eu falei para minha esposa, mas como mudou, ficou bonito isso aí, né? Então eu parabenizo aqueles que estão na frente dessa reforma. Parabéns, senhor. A capacidade de atendimento no setor de radioterapia no Col de Limeira é de 80 pacientes por dia. Número que deve chegar a 160 a partir de setembro, além de contar agora com um equipamento ainda mais moderno. É, na verdade, o que essa máquina tem de diferente da outra é um tipo de energia que a gente chama de elétrons. Ela vai facilitar para que a gente faça tratamento de tumores superficiais. Um exemplo aí é os tumores de pele. Os demais tumores a gente vai continuar tratando da mesma maneira. E olha, eu fiquei muito feliz do que eu vi aqui hoje. Quero parabenizar de novo toda a Santa Casa. E é a revolução na saúde, graças a Deus. A Santa Casa, com o nosso trabalho em Brasília, vai ficar praticamente, finalmente, uns 17 a 18 milhões só para a Santa Casa. Eu acho que isso é muito gratificante e muito merecido. E tem mais conquistas ainda que nós vamos conquistar. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.